Olá, roladores de dados de todo o Brasil, aqui quem fala é o Sérgio, e hoje estou trazendo para vocês mais um vídeo para o canal Magia dos Dragões, A Teia dos Punhais. Você sabe o que é isso? Então, galera, antes de mais nada, a gente precisa conversar um pouco sobre como funciona a hierarquia e o funcionamento do clã Samita em si. Os Samitas não são só um bando de vampiros, assassinos e canibais, como a propaganda camarilha gosta de colocar eles, né? Existe um vídeo do meu amigo Fernas, lá no canal dele, explicando mais ou menos como é que são os Samitas, mas aqui eu vou falar de coisas um pouco mais profundas sobre o clã. Até chegarmos na Teia dos Punhais, a sua origem e o porquê da existência da Teia dos Punhais e também porquê eu estou fazendo esse vídeo. Então, se você está curioso em saber, fica aí que tem muito conteúdo maneiro pela frente. O clã Samita foi criado pelo antes de Luviano Hakim. Ele foi quem abraçou os primeiros Samitas e quem criou toda a estrutura por trás do clã Samita. Essa estrutura eu vou começar a falar agora. Eles consideram Hakim o grande líder do clã. Apesar de ele não ser um antiluviano e não estar atualmente em Alamu, que é o local e a base secreta dos Samitas, ele costuma fazer aparições esporádicas de 10 em 10 anos. Acredita-se que a última aparição dele foi em 1121 d.C. Essas informações que eu estou passando para vocês estão no livro do clã Samita. Logo depois vem o Ancião. O Ancião era quem o Hakim deixava no Trono Negro, que era onde o Hakim sentava. Quando ele tinha que fazer alguma viagem, sair por aí, fazer as coisas que os antiluvianos fazem. Eu não faço a menor ideia do que é que o Hakim fazia lá na segunda cidade. Mas ele deixava alguém lá. E esse alguém acabou criando-se um cargo para ele chamado de O Ancião. Então, esse cargo, ele não é, atualmente ele é oficial, mas na época ele não era. E ele é conhecido como O Velho. E até mulheres que sentam dentro desse Trono Negro, também são chamadas de O Velho. No cânone oficial do Vampiro à Máscara, até a terceira edição, porque eu não estou falando de quinta edição aqui. O Jamal foi o último guerreiro que sentou no Trono Negro até 1998. Ele começou o mandato dele em 1494. Quando o Ursul, que é uma das crias do Hakim, apareceu e destruiu o Jamal. Acredita-se que o Jamal ainda está por aí como forma de espírito. Mas o fato é que o Ursul queria que Jamal renunciasse a Alar. Ele queria que todos os Asamitas adorassem apenas um único deus. O Hakim, no caso. O Duat. O Duat é a união das três castas dos Asamitas. Os Asamitas são divididas em três castas. A casta do Feiticeiro, a casta do Guerreiro e a casta dos Viziles. Essas três castas, eles têm um líder, vamos dizer assim. E esses três líderes, eles formam um conselho que aconselha um homem que está sentado no Trono Negro. O Califa é o líder dos guerreiros, da casta dos guerreiros. E ele tem como missão o combate físico, as coisas físicas, a liderança dentro das guerras. O Vizir, ele é o conselheiro e ele é o detetor do conhecimento, de tudo que é relacionado ao conhecimento dentro de Alamu. E o Arne é o líder da casta dos Feiticeiros. Ele tem como missão manter os conhecimentos mágicos dos Asamitas em poder dos Asamitas. E trazer novos conhecimentos mágicos também, conforme ele vai viajando pelo mundo. Existem outros cargos que são importantes também no livro do Clã Samita. Mas fiquem com esses três principais cargos. Mais o do ancião, que é o velho. E vamos para o Conselho dos Pergaminhos. O Conselho dos Pergaminhos é uma assembleia que reúne todos os feiticeiros e os Vizires do Clã Samita. Eu vou usar isso na minha crônica, tá? Vai existir o Conselho dos Pergaminhos. Eles vão ser muito importantes dentro da crônica. No cânone do Vampira Máscara, o conselho não existe mais. Mas como a crônica vai se passar dentro do universo das crônicas do NTC, o Conselho dos Pergaminhos vai ser muito importante. Então eu vou falar que existem várias cátedras, são 15 no total. Eu não vou falar delas todas especificamente, mas eu posso falar de cada uma delas em separado futuramente. Até porque eu estou criando a história dessa crônica nesse exato momento. Agora a gente pode ir finalmente para a Teia dos Punhais. Por que eu falei tudo isso antes de falar da Teia dos Punhais? Porque a Teia dos Punhais foi criada em 1102, quando um ancião, que não colocaram o nome no livro do Clã Samita, desse ancião, mas nas minhas crônicas ele vai ter um nome, eles desafiaram o Império Bizântino na época e formaram uma espécie de tropa de elite do Clã Samita. Se já não bastasse, os Samitas serem mega apelões, eles ainda por cima fizeram um campo de treinamento para ensinar as principais técnicas de assassinato e morte do Clã. Então, eles começaram a pegar várias pessoas que eram exímias combatentes, vários mortais, exímias combatentes, e a jogar dentro desses campos de treinamento para aprender, além da tradição do Clã Samita, eles começaram a aprender avançadas técnicas de infiltração e combate. eles começaram a se tornar, segundo os próprios anciões que queriam fazer a Teia dos Punhais, começaram a se tornar a próxima geração de vampiros. Então, nós temos aqui uma grande mudança com relação ao Clã Samita, que a maneira como a Clã Samita via o mundo, a Teia dos Punhais não é muito grande, ela tem por volta de 20 membros no máximo, e eles são extremamente exigentes em seu treinamento. Vamos falar um pouco do treinamento. Os mortais são transformados em Carniçais e são colocados nesses campos de treinamento. Eles ficam sete dias por semana, dia e noite, treinando sem parar todas as coisas que a Samita da Teia dos Punhais precisa ter para se tornar um membro ativo dessa organização secreta dentro do Clã. depois disso, depois de sete anos com o Carniçal, ele recebe o nome de uma pessoa, e esse nome, ele recebe lá, eles pegam um nome para o indivíduo que está terminando o treinamento, e dão o local do hemisfério onde esse cidadão está. Você tem um mês para achar esse cara e matar ele. Depois que você fez isso, você retorna, e é abraçado. Aí começam mais sete anos de treinamento, não tão extensos quanto na época que o personagem era Carniçal, e continua sendo um treinamento também exigente, e árduo. Ao final de tudo, você é considerado um membro da Teia dos Punhais, só que, você precisa destruir um vampiro que transgrediu o Clã Samita de alguma forma, não necessariamente um membro da Teia dos Punhais. Quem não passar no teste como Carniçal, ou no teste como vampiro, é destruído. Às vezes, você pode se transformar num Carniçal instrutor, também existe essa possibilidade. Existem três campos de treinamento dos Assamita da Teia dos Punhais. Eles ficam no Afeganistão, na Nigéria e na Colômbia. Se você quer jogar com um vampiro da Teia dos Punhais, é uma crônica diferente, não é uma crônica de tanto de horror pessoal, porque ela vai ter muito mais coisas físicas e tal, e um neófito da Teia dos Punhais, ele não é aconselhável para ser colocado numa crônica de neófitos em si. Então, vamos lá. Para você criar um membro da Teia dos Punhais, 10, 7 e 5 nos atributos, 20, 12 e 8 nas habilidades, você tem 10 pontos de antecedentes para gastar, 10 pontos em disciplinas, 7 pontos em virtudes e 20 pontos de bônus. Agora, vamos lá. Existem pré-requisitos para você ser membro da Teia dos Punhais. E eles são 3 em todos os atributos físicos. Você não pode ter abaixo de 3 sendo membro da Teia dos Punhais. Você precisa também ter 3 em manipulação, percepção e raciocínio. E, além disso, você precisa ter 3 nas seguintes habilidades. Prontidão, briga, investigação, armas brancas e furtividade. Você precisa ter 2 em atletismo, esquiva, armas de fogo, linguística e lábia. Você precisa ter 1 em etiqueta, ocultismo, segurança, manha e sobrevivência. Além disso, você precisa ter 3 pontos em mentor, que é o seu mentor dentro da Teia dos Punhais. Você ganha afinidade com a disciplina potência, ela é considerada disciplina do clã para custos de experiência e tal. Você tem que ter força de vontade mínima em 8 e a trilha do sangue pelo menos em 4. A trilha do sangue substitui a humanidade. Agora vamos para uma questão interessante. Você só pode colocar dos 10 pontos que você recebe de disciplina, você tem que colocar tudo nas disciplinas de clã ou potência. Agora vamos para a minha crônica de Teia dos Punhais, o Punhal Negro. Já darrei o sol negro, agora eu vou para o Punhal Negro ou a mestre que tem imaginação. Mas vamos lá. Essa crônica, o Punhal Negro, ela vai ser um pouco diferente. Tudo que vocês ouviram até agora é o que vale para a crônica do Punhal Negro. A grande diferença da crônica vai ser o seguinte. Os personagens serão uma experiência feita pela organização das cátedras. Eles se aliaram à Teia dos Punhais e realizaram experiências no sangue. Os jogadores vão poder escolher qualquer clã. Esse jogador que vai escolher o clã vai ter afinidade a quietos além de ter afinidade a potência e ele vai ser considerado um membro ativo da Teia dos Punhais mesmo não sendo do clã Samita. Ele vai adquirir o defeito do clã Samita de antes da maldição do extremer. O defeito que fazia com que o clã Samita sofresse dano agravado quando bebia sangue de vampiros. Durante essa crônica o defeito não foi quebrado ainda. E os jogadores a primeira missão deles vai ser matar um tremer chamado Dominic. Essa crônica eu vou narrar na cantina dos heróis. Inclusive se inscrevam lá se vocês querem ter aula querem conhecer mais sobre RPG se você é um jogador inexperiente se inscreve no Discord deles lá que eles estão todo dia lá dando aula falando eu mesmo devo fazer alguma coisa nesse sentido também. Eu fiz uma palestra ela está aqui no YouTube sobre RPG como jogar RPG e tal e eu espero que vocês gostem da palestra e se curtir compartilha com seus amigos que querem aprender a jogar RPG o Instagram estou com um sorteio de dados lá um kit de dados tem que marcar duas pessoas se inscrever em todas as minhas redes sociais e tem lá as regras estão lá eu vou deixar o post na descrição do vídeo o post do sorteio de dados então o vídeo foi isso eu falei bem resumidamente de tudo que envolve ET dos punhais e tal vou passar a trazer mais conteúdo de Vampira Mascara aqui para o canal e de Storyteller em geral Lobisomem Apocalipse vai rolar agora todo domingo live no meu Facebook vou deixar também aqui o link na descrição de uma crônica que eu estou narrando 100% no improviso então é isso galera obrigado aí pela audiência e fui e aí